Volta Bolsonaro, sem você tá complicado, tá difícil demais Saudade do ódio, o amor tá caro demais Pessoal, véspera de Natal, Bolsonaro em Nerópolis, Goiás Comeu pastelzinho, né? Como ele sempre faz Olha só o que aconteceu quando ele chegou ali no local Muito bem recebido, população foi tudo pra cima dele Fazer aquele belo registro Véspera de Natal, Feliz Natal pra todos vocês Compartilha esse vídeo com o patriota E Deus nos abençoe Amém, pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Que amém, pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chames Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Cris, 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 Cris Cris, 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 Cris Muito obrigado a cada um de vocês Que chegou até aqui no vídeo Peço vocês aí que rapidinho Não custa nada Comenta, compartilha o vídeo Se inscreve no nosso canal Se você não é inscrito ainda E vamos junto aí Levando a notícia Pra todos os cantos do Brasil E do mundo